Oi, eu sou o Matheus Ferreira, seja muito bem-vindo a mais um GKPB em Vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar do Bibis Firra Burger, o novo sanduíche do Habibis preparado com esfirra no lugar do pão. Vamos falar também dos novos drinks prontos pra beber de Jack Daniels que acabam de chegar ao Brasil. E ainda vamos falar do Outback que apresentou seus novos fundis nos sabores 5 queijos e brigadeiro. Tá, aguenta aí que depois da vinheta eu vou chamar os 3 destaques dessa semana no GKPB. Solta a vinheta. E com o terceiro lugar de GKPB nessa semana ficou o post Jack Daniels lança drinks prontos cola e lemonade no Brasil. A Jack Daniels é uma das marcas mais conhecidas e inclusive mais tatuadas do mundo pra vocês terem ideia de quanto as pessoas gostam dessa marca, né? E a gente conhece o Jack Daniels aqui no Brasil como aquele whisky, né? Que tem a versão tradicional, number 7, né? E tem também algumas outras versões saborizadas que a gente já falou por aqui também como por exemplo o Jack Honey, o Jack Fire, o Jack Apple, né? E com essas versões a gente começou a ver um número cada vez maiores de drinks surgindo aí com o Jack Daniels. E embora aqui no Brasil a marca sempre teve muito focada em trazer a sua garrafa de whisky mesmo, lá fora ela já tinha tentado coisas muito diferentes e muito legais e uma delas eram os drinks prontos pra beber, né? Nos sabores dos drinks preparados aí com o Jack ao redor do mundo. E dois deles acabam de chegar ao Brasil, que são o Jack Cola e o Jack Honey Lemonade. Essas latinhas chegam em edições de 330ml e são inspiradas nos drinks Jack & Coke, que é feito com Jack Daniels number 7 e refrigerante de cola, e também no Jack Honey Lemonade, que é um drink feito com Jack Daniels Honey e refrigerante de limão. Inicialmente esses produtos só vão chegar com distribuição no estado de São Paulo, tá? Então pra encontrar fisicamente deve ser muito mais fácil encontrar aqui no estado de São Paulo, porém eu acredito que vocês devam até encontrar isso à venda na internet com entrega pra todo o Brasil, dependendo do e-commerce, tá? E aí você pode me falar, mas Matheus eu já encontrava isso antes. Sim, esses drinks já eram vendidos aqui no Brasil antes, tá? Porém eles eram importados por importadores terceiros, ou seja, alguns distribuidores iam lá pra fora, compravam esses produtos e traziam eles pra cá. O que acontecia era que chegava aqui muito caro, em torno de 30, 35 reais cada uma dessas latinhas. Agora, com a própria Jack Daniels trazendo esses produtos oficialmente pra cá, a gente tem algumas diferenças. A primeira é que a embalagem já é toda escrita em português, na parte de baixo, nas partes legais, né? E também o fato de que ele chega muito mais barato, né? Então, de 30 a 35 reais, a gente tem o preço de 12,99 reais como preço sugerido por cada uma dessas latinhas. Então, tá valendo muito mais a pena pra quem gosta aí de tomar esses drinks feitos com uísque. E com o segundo lugar ficou o post. Outback apresenta novos fundis de 5 queijos e brigadeiro. O Outback tem investido muito em inovação no Brasil, né? A gente já falou aqui várias vezes de novidades incríveis que eles lançaram. E o fundi, né, que é uma novidade que eles lançaram recentemente, foi super bem na rede. Todo mundo adorou o fundi. E agora ele, então, está de volta, olha só, com novos sabores. Os sabores 5 queijos, que contam com um mix especial de queijos famosos. E o novo fundi brigadeiro, que conta com um leve toque de páprica, que ainda promete realçar o sabor do chocolate, minha gente. Então, os queijos aí utilizados, né, nos 5 queijos são o emmental, blue cheese, cheddar, golda e mussarela. E os acompanhamentos são super chiques, olha só. Filé mignon em cubos, pedaço de frango grelhado ao barbecue, camarões empanados, além dos novos barbecue ribs e do homemade golden potatoes, que são batatas assadas com um toque do Outback. E entre as opções para você consumir aí com o fundi doce, tem o brownie thunder, morangos, uvas, bites de cookies e mini churros crocantes. Meu Deus do céu, né? Esses novos fundis já estão disponíveis nos restaurantes dotback espalhados por todo o Brasil. E, ó, a versão de 5 queijos chega pelo preço de R$114,90 no restaurante, né? Já no delivery o preço é diferente, ó, R$124,90. E o fundi, então, de brigadeiro custa R$84,90 para quem comprar dentro do restaurante e R$89,90 para quem adquirir, então, pelo delivery. E com a medalha de ouro no GKPB, né? Essa semana ficou ele, o Bibis Fihaburger, que é o sanduíche do Habibis feito com esfirra. No último dia 30 de maio, o Habibis pegou todo mundo de surpresa com o seu Bibis Fihaburger, que era basicamente o quê? Um sanduíche normal, simples, assim, inocente, inofensivo. Porém, eles substituíram ali a tampa do pão por uma Bibis Fihaburger sabor 3 queijos. E aí, minha gente, a imagem disso fica, assim, um negócio absolutamente incrível. Logo de início, ele já chega em dois sabores, olha só. O Bibis Fihaburger e o Bibis Fihaburger cheddar burger. Ambos vêm com a Bibis Fihaburger no topo no sabor 3 queijos. Ó, então o Bibis Fihaburger Sala de Burger traz Bibis Fihaburger de 3 queijos, 120 gramas de hambúrguer de carne, queijo cheddar, bacon assado, cebola roxa, tomate, alface americana, sal temperado com pimenta, molho especial de picles e pão de batata com manteiga. Na base, né? Porque a parte de cima vocês deixem ela preparada, porque ela vai ficar com a Bibis Fihaburger. Já o Bibis Fihaburger vem, então, com o Bibis Fihaburger de 3 queijos, 120 gramas de hambúrguer de carne, queijo cheddar, bacon picadinho, cebola chapeada, sal temperado com pimenta, molho especial de picles e pão de batata com manteiga. Esses novos sanduíches fizeram o maior sucesso na internet. A gente postou lá e ele virou meme, saiu tudo quanto é lugar, então tá fazendo muito sucesso, o que indica que as pessoas realmente gostaram da ideia do Habibs. Ele chega com uma Bibis Fihaburger assim, virada pra cima, mas isso foi feito pra que as pessoas possam tirar uma foto. A recomendação do Habibs é que você possa virar, então, a Bibis Fihaburger antes de comer, que vai ficar muito mais fácil. Esses novos sanduíches já estão disponíveis nos restaurantes do Habibs, espalhados pelos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. E esse foi o nosso GKP Bem Vídeo número 376. Se você gostou desse vídeo, dá o seu curtir pra gente aí embaixo, se inscreve no nosso canal que você vai ajudar a gente pra caramba. Se você não gostou, tem qualquer feedback pra deixar, você pode fazer isso a qualquer momento nos comentários aí embaixo ou mandando pra gente nas nossas redes sociais. O GKPB tá presente nas principais redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ou TikTok, é só procurar lá por GKPB e se conectar com a gente. Se você quiser, também pode se conectar comigo nas minhas redes sociais que estão aparecendo aí no vídeo. O nosso site você já conhece é o gkpb.com.br. Lá, todos os dias, a gente tem diversos posts falando sobre tudo que acontece melhor no mercado da publicidade, da criatividade e da inovação. E aos finais de semana, esse é o nosso GKP Bem Vídeo, que é esse que você está assistindo. Por hoje é só, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. Um abraço e até a semana que vem. Falou!